Olá pessoas encantadas, tudo bem com vocês? Sejam sempre bem-vindas ao canal Universo Mágico. No último vídeo eu falei sobre o planeta regente de 2023, que no caso é a Lua, então eu prometi que no próximo vídeo falaria sobre o arcano do tarô regente de 2023, que é o carro. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise do arcano carro combinado com as influências da Lua e assim saberemos o que podemos esperar de 2023. Fique comigo! Mas antes de começar esse vídeo, já vai se inscrevendo no canal e ative o sininho para você não perder nada. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de deixar o seu nome e a cidade de onde você está falando aqui embaixo nos comentários, que eu irei pessoalmente dar o meu beijo da bruxa de boas-indas para você. O carro é o sétimo dos reclanos maiores. O número 7 por si só já é um número mágico, todo mundo já sabe disso, não é verdade? O carro é uma queta muito positiva, ele significa força de vontade, determinação, força para alcançar os seus objetivos, sucesso. No entanto, é bom lembrar que o carro mostra para a gente que as coisas não vêm fácil, tudo faz parte de um processo, de uma busca. Assim como o carro precisa percorrer um longo caminho, uma longa estrada, muitas vezes para chegar no seu objetivo, nós também temos que lembrar que precisamos percorrer o caminho. Então, esse é um sucesso que vem através da nossa determinação, do nosso esforço, é um sucesso que vem do nosso trabalho mesmo, não é nada que vem de graça. Para você entender melhor o significado desse recano, eu vou deixar a imagem dele aqui na tela, e vou explicar para vocês o que cada detalhe dessa carta significa. Pessoal que está estudando, que está querendo aprender agora, jogar tarô, fica de olho, porque essa dica é legal e você pode usar para todas as cartas. Você vai aprender a interpretar as cartas mesmo sem saber o seu significado. Se você tiver um pouquinho de conhecimento de simbolismos mágicos, você vai captar a sua essência. Na carreta do carro, vemos um homem com uma postura de domínio, de superioridade, de vitória. Ele está conduzindo essa carruagem e na sua mão ele traz um cetro, que mostra que ele tem o controle da situação. Atrás dele, vemos uma grande cidade, um império, seu reino, e ele deixou para trás para buscar novas conquistas. Ele está deixando para trás as coisas mundanas. Quer dizer que ele está buscando mais a espiritualidade nesse momento. O carro possui um todo com estrela de seis pontas e nos seus ombros vemos duas luas crescentes, que indicam que ele está tendo uma percepção melhor do universo. Ele está vendo as coisas além do plano físico. A sua coroa está decorada com folhas de louro e uma estrela. Isso indica triunfo, evolução espiritual e sucesso. A sua armadura demonstra que ele está protegido, que ele tem a proteção espiritual para dar continuidade na sua jornada. Na sua armadura, vemos ainda um símbolo da Terra, o que significa que ele tem controle total sobre as coisas materiais. A carruagem está sendo puxada por duas esfinges. E as duas esfinges parece que cada uma quer ir em uma direção. Uma é escura e outra é clara. Elas representam a dualidade das forças. Elas também representam os obstáculos do caminho, as dúvidas, as encruzilhadas da vida, e as forças ocultas que irão tentá-lo, que farão de tudo para desviá-lo do seu caminho. No entanto, em suas mãos, ele traz o cetro. E ele não precisa de rédeas. Ele está conduzindo as esfinges e permanece no centro. Isso quer dizer que ele está equilibrado. E que o seu controle não vem da força. Ele não precisa de rédeas. Porque ele controla essas esfinges, ele tem o domínio da situação, não pela força, mas sim pela sua vontade, pela sua força mental. Por aquilo que ele determina dentro dele, ele não se deixa distrair. Vemos que ele continua ali, no centro, e tem o controle de tudo. Quer dizer que ele está equilibrado. A cidade atrás dele, além de indicar as coisas mundanas, também indica que há ação que está em movimento. A cidade está ficando para trás, quer dizer que a vida segue, que os movimentos seguem, e que há mudanças, modificações pelo caminho. O rio atrás dele também simboliza que as forças estão fluindo na direção que ele quer, para conquistar tudo aquilo que ele ainda quer. Ele ainda tem ambições, ele ainda tem conquistas, e tudo está fluindo para que ele chegue lá, para que ele consiga aquilo que ele quer. Além de todo esse simbolismo, essa carta é regida pelo símbolo de câncer. E o símbolo de câncer é regido pela Lua, que é exatamente o planeta que está regendo 2023. O signo de câncer traz o afeto, a nutrição, o acolhimento, os cuidados e a lembrança do passado. O elemento água representa a sensibilidade das nossas emoções, a necessidade de nos sentirmos amparados, de ter um porto seguro, ligado com o câncer, que está diretamente ligado com as nossas memórias do passado, da nossa infância, principalmente. Traz, então, aquele desejo de transformar as coisas naquela perfeição que a gente acreditava que tinha, naquele princípio onde a gente se sentia seguro, se sentia bem, se sentia acolhido. Então, o que esse carro está trazendo agora, juntamente com a Lua, é essa necessidade de mudança para melhor, para mais acolhimento, mais aconchego, mais segurança, uma necessidade de proteger, necessidade de cuidar de si mesmo e dos outros. Um ano regido pelo carro sugere vitórias para todos aqueles que lutarem pelos seus objetivos. Ele também sugere mais equilíbrio emocional, mais clareza mental, mais percepção do mundo ao nosso redor, por causa da Lua também, a nossa intuição vai estar muito aflorada, menos dúvidas. Então, teremos mais controle emocional também, isso é muito bom. Mas lembrando que é preciso estar em equilíbrio com a Lua. Se você tiver em desequilíbrio também, pode cair no mundo de ilusões, ficar se iludindo demais e indo na direção errada. É muito importante a gente manter o controle emocional, mental e fazer aquelas dicas que eu deixei no outro vídeo para vocês. Eu vou deixar o vídeo aqui no card para vocês, para vocês darem uma relembrada, anotar as coisas que vocês precisam. Ou então, coloque aí no favoritos, para você estar sempre consultando aí durante o ano. Agora, um detalhe muito importante que as pessoas esquecem. O arcano do carro, ele mostra que para alcançar as nossas vitórias, precisamos evoluir espiritualmente. E isso que as pessoas esquecem, não adianta você ficar correndo atrás de dinheiro, não adianta você ficar correndo atrás de carreira e deixar a espiritualidade para lá. O arcano mostra que ele precisou evoluir espiritualmente, por isso que ele tem uma coroa de louros, para ele ter a proteção que é a sua armadura para conquistar a terra, para conquistar os bens materiais que é o símbolo da terra que está na sua armadura. Eu estou frisando essa frase aqui, frisando esse detalhe, porque eu vejo muita gente falando Ai, quando eu conseguir tal coisa, eu vou estudar magia. Quando eu conseguir tal coisa, eu vou me espiritualizar. E esse é exatamente o caminho inverso. Você precisa se espiritualizar, precisa desenvolver a sua conexão com a divindade, para que você possa vencer na matéria. Não existe caminho contrário a isso. Quanto mais você insistir nisso, mais tempo você estará perdendo da sua vida. Então, esse ano é um ano para você se dedicar à sua espiritualidade. Por estar relacionado com o signo de câncer, ele demonstra também que teremos devoção, que teremos determinação para alcançar todos os nossos projetos. Não apenas uma devoção no sentido religioso, mas estaremos devotados com os nossos projetos, com os nossos princípios, com os nossos objetivos. Câncer ligado com a maternidade também nos remete ao nosso passado, à nossa infância, que é a cidade que ele deixou lá atrás. E isso também demonstra que ele já tem experiência, que ele já tem conhecimento para dar continuidade nos seus projetos, para seguir em frente e alcançar o seu sucesso. Vale lembrar também que esse é o momento de deixar o passado para trás, fazer como fez o mago aí que está dirigindo a sua carruagem. Ele deixou o passado para trás. Ele se desapegou das coisas do passado e trouxe consigo somente o conhecimento. O conhecimento é que dá o poder, que dá o cetro para ele. Você não vê nenhuma mala aí nessa carruagem. Para a gente ter sucesso na nossa vida, neste momento devemos nos desapegar, romper com coisas que não valem mais a pena na nossa vida, perdoar, esquecer e trazer só aquilo que nos interessa, que é o nosso conhecimento e a nossa experiência para seguir em frente. O carro está sempre em movimento. E como eu já disse no vídeo anterior, o ano da lua sugere que esse seja um ano de muitas fases. Assim como é a lua, muitos ciclos. No entanto, serão ciclos bem rápidos. Exigirão que nós deixemos mesmo o passado lá atrás e sigamos em frente. Porque o carro não para nunca. Ele está em constante movimento. No amor, o carro demonstra que pode haver conflitos, que pode haver ciúmes, discussões, rivalidades, que pode haver dúvidas aí no seu caminho durante esse ano de 2023. No entanto, se você manter o controle emocional, você poderá dominar essas situações. Inclusive, se você já está vivendo isso nesse momento, um relacionamento onde está havendo muitas brigas, onde há um rival, uma terceira pessoa interferindo, em 2023, se você agir com sabedoria e com controle das emoções, você pode dominar a situação e definir a sua vida sentimental. Mas para isso, você precisará se controlar mesmo. E isso não é fácil quando a gente fala do campo sentimental. Como a lua remete ao passado, pode surgir aí uma oportunidade de reatamento nos seus relacionamentos. No entanto, é importante você não se iludir demais. A pessoa pode voltar para a sua vida, mas lembre-se, ela continua sendo a mesma pessoa. Haja com sabedoria, não fique sonhando, achando que as pessoas mudam, que elas se tornam maravilhosas da noite para o dia. Então, você pode voltar sim com essa pessoa, mas deve tomar cuidado para voltar de uma forma diferente e não cair nos erros do passado. É muito importante você aprender a impor limites e não se submeter a relacionamentos abusivos. Dinheiro e trabalho. O carro é uma carta excelente quando estamos falando sobre carreira, dinheiro, trabalho. Ele traz uma conquista com esforço. É importante lembrar, assim como eu falei, do amor para você não cair em ilusões, não ficar se iludindo demais. E também lembrar que a vida é cheia de ciclos. Do mesmo jeito que, de repente, pode surgir um momento muito próspero na sua vida, também pode vir um momento de recessão. Então, você, nesse momento que está bastante próspero, não esqueça de guardar um pouquinho, de fazer seu pé de meia, de pensar no futuro. Porque senão você vai cair na ilusão de que sempre será assim e as coisas não são assim. O carro está em constante movimento e a lua também está mostrando muitos ciclos, muitas fases. Então, é muito importante você tomar cuidado com isso para você não pôr tudo a perder. Também não vai ficar apostando demais. Tenha os pés no chão. Não caia em ilusões. Não acredite em propostas, assim, muito mirabolantes. Antes de fazer qualquer coisa, analise bem cada situação. Não haja no desespero, porque as coisas fáceis não existem. Pense com cuidado. Haja com cautela. Esse é um ano que você não deve ficar mudando muito de ideia. Você deve traçar o seu plano e ser determinado para alcançá-lo. Então, trace com sabedoria. Não deixe que as esfinges ou as pessoas do seu caminho te desviem dos seus planos. Porque cada um sabe o que é melhor para a sua vida. Inclusive, você sabe o que você quer. Então, não fique dando tiro para todo lado no desespero. Mantenha-se firme na sua meta, no seu objetivo, que com certeza você conseguirá alcançá-los. Você só precisa entender que para chegar aonde você quer, você precisa passar por um processo. Não existe nada que pule esse processo. Nada é fácil para ninguém. E uma boa notícia para aquelas pessoas que estão endividadas, que estão com muitos problemas financeiros, este ano surgirão oportunidades para reverter essa situação. Fique de olho. Saúde. Na saúde, o carro indica boa saúde. No entanto, também demonstra inquietude, ansiedade, muito movimento, vontade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso pode levar você ao estresse, tanto físico como emocional. Então, é muito importante você baixar um pouquinho o ritmo aí, porque senão você pode se esgotar. Tome bastante cuidado. Um passo de cada vez. Espiritualidade. Na espiritualidade, o carro demonstra que você chegou num momento que você precisa se aprofundar mais, entender mais, se ligar a algo mais profundo, que lhe trará evolução, conhecimento, mudanças pessoais, interiores, que irão refletir na sua vida exterior. No entanto, como eu já disse anteriormente, tome muito cuidado para não cair em ilusões. Principalmente aquelas pessoas que estão em desequilíbrio com a lua, pode cair em ilusões de magia negra, de coisas fáceis, de pactos. Essas coisas não dão certo. Tome cuidado com ilusões, com coisas que prometem demais. Tudo é um processo. Você pode mudar a sua vida através da espiritualidade. Você pode atrair muita energia positiva, muita coisa boa para a sua vida. Mas nada é sem uma mudança interior, nada é sem uma dedicação. Não existe coisas mirabolantes, não existem demônios ou trevas que possam trazer coisas boas na sua vida. As coisas boas vêm da luz. Não se deixe envolver por essa aura de ilusão que a lua influencia. Lembremos ali o que o carro mostra, duas esfinges, cada uma querendo ir para a sua direção. Mas o mago continua firme ali, sem rédeas. Mas com a mente firme e determinada nos seus objetivos, ele não se deixa influenciar pelas forças mundanas. Ele não se deixa influenciar pelos espíritos malignos, por nada. Ele sabe o que ele quer e aonde ele quer chegar. Por isso ele tem o cetro em sua mão. A sua vontade e a sua mente governam as esfinges. E essas esfinges aí também podem indicar espíritos malignos, nossos instintos, as nossas vontades. Então temos que ter controle total sobre todos esses pontos. Ao vencer todas essas tentações mundanas e espirituais, esses espíritos malignos, trevosos e querem nos desviar para o mal, é que nós vestimos essa armadura para ter a verdadeira proteção espiritual, a luz. Pois é através desta luz que você emana de dentro de você para fora, que você conseguirá vestir essa armadura para se transformar um verdadeiro guerreiro da luz e alcançar os seus objetivos. Tudo isso também ao nosso redor, todas essas forças, essas distrações, esses obstáculos que aparecem para nos desviar, podemos encará-los também como testes, como armadilhas, para ver se estamos realmente preparados para sermos guerreiros da luz, se temos realmente merecimento e preparo para alcançar aquilo que tanto desejamos. Não se esqueça disso. Para você que está tendo uma percepção diferente do universo, o carro também pode simbolizar um chamado da espiritualidade que está pedindo para você seguir a sua jornada espiritual. Resumindo, eu acredito que o ano de 2023 será muito positivo e que teremos boas influências para que tudo flua da melhor maneira possível. E se a gente analisar a sequência dos outros anos que passaram, tudo aquilo que a gente viveu parece uma coisa tão perfeita, tão harmoniosa, a gente passou por uma transformação muito forte e de alguma forma estamos mais humanos, mais espiritualizados, com uma vontade de consertar as coisas. Isso é muito bom. Estamos entrando em uma nova fase e que ela seja muito positiva para cada um de nós e para o planeta, de modo geral. E lembrando que no final do mês agora, dia 26, temos ritual de limpeza e descarrego para tirar toda essa carga que carregamos esse ano todo, que adquirimos esse ano todo e entrar em 2023 com muito positivismo para que a gente possa realmente se harmonizar com a Lua, com 2023, e que essa influência seja positiva, para a gente não cair em ilusões, para a gente não desistir dos nossos objetivos, para que a gente capte todos os bons sinais do universo, todas as boas energias. Não se esqueça, se inscreva no ritual do dia 26, que também é um ritual filantrópico. As arrecadações são doadas. Então, é só energia positiva. Você se livra dessa carga e fica pronto para 2023 e ainda ajuda quem precisa. O valor é simbólico, tem desconto para a participação familiar, então não perca, porque o carro não para, né? E a gente não pode ficar para trás. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e venha fazer parte da Emanagem dos Magos, pois será um imenso prazer ter você como irmão. Beijo da bruxa e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus